Maravilhoso Virou para o quê? É o que eu te amo Quando eu digo que não quero amar você É o que eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração Deus está que eu estou com as mãos Mas não posso imaginar o que vai ter de mim Se eu te perder um dia Eu não faço que me defenda de você Mas depois me trevo Mas eu te falo coisas que eu não sou Mas depois eu me nego Mas a verdade é que eu sou muito bom por você Eu tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar finalizar As delas são só as contidas E nessa loucura que me segue na sua parede Com a ver quantas aparências Disparção das evidências Mas não é mesmo ter sentido Eu não posso imaginar meu coração Eu tenho medo de te dar meu coração Eu preciso de tudo Eu preciso do seu beijo Eu trevo a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você E que é verdade E que é verdade E que é só da mim E ainda você tem de eu E que é verdade E que é só da mim E ainda você quer viver pra mim Eu me falo e dependo de você Mas depois me derrubo Faço de favor, pois eu não sou Eu me falo e dependo de você Mas a verdade é que eu sou E tenho medo de pensar em se beber Eu preciso aceitar que não dá A separar a nossa vida E essa loucura de jeito nenhum Estou pegando a sua faixa Estou pegando a minha vida Eu não posso enganar meu coração Eu não posso enganar meu coração Chega de mentira De negar o meu desejo Eu que quero mais que tudo Eu preciso do seu peito Eu não quero a minha vida Eu não posso enganar meu coração Eu preciso do seu peito Eu quero mais que tudo Eu preciso de mim Minha vida, você é feliz Se é verdade, isso é saudade Minha vida, você é feliz Se é verdade, isso é saudade Minha vida, você é feliz Minha vida, você é feliz Minha vida, você é feliz Eu sei que te amo Chega de me pedir a te negar o meu desejo Mas quero mais de tudo Eu preciso do seu beijo Eu quero a minha vida Pra você fazer o fim Se é feliz Só quero ouvir você dizer que sim Se é verdade, isso é saudade Minha vida, você é feliz Se é verdade, isso é saudade Minha vida, você é feliz Se é feliz Eu quero a minha vida Eu quero a minha vida Obrigado, gente.